Conheça mais nova opção de investimento da região. Excelente oportunidade. Facilidade de acesso, localizada no principal eixo comercial da região metropolitana de Campinas. Área nobre na cidade de Sumaré, situada às margens da principal via de acesso à cidade. Fluxo intenso de automóveis, coletivos e pedestres. Ao lado do empreendimentos, em fase de execução. Sua empresa merece a melhor localização. Música Música Legenda Adriana Zanotto Se encontra aqui!